Sem nenhuma soberba, com muita humildade, mas eu posso dizer a você o seguinte, aqui em Brasília, no Distrito Federal, pode-se orgulhar. Nós tivemos, assim, eu não vou dizer que atendeu 100% as pessoas, sempre fica alguém de fora, alguém que reclama, alguém que vê dificuldade, mas a classe artística, o setor cultural não pode dizer que nós descuramos. Nós não descuramos um segundo, desde o primeiro momento. A pandemia não foi motivo para a gente deixar de atuar e fazer do Distrito Federal a unidade da federação que mais investiu em cultura nesse período. Que mais investiu em cultura, veja bem. Mais do que São Paulo, mais do que Rio de Janeiro. Por meio do Fundo de Apoio à Cultura, pelo FAC, de que forma foi esse investimento? Pelos vários instrumentos que nós temos. Nós temos um instrumento poderosíssimo, tem que reconhecer, que é o Fundo de Apoio à Cultura. E nós utilizamos de uma maneira diferenciada. O que houve, na verdade, aqui no Distrito Federal, é que nós mudamos o modo de atender a cultura. Então, hoje nós estamos chegando na ponta. Antes havia uma dificuldade, a cultura ficava muito no meio. Hoje nós fomos para a ponta, para a periferia. A gente entendeu, a gente compreendeu, e isso é uma preocupação do governo, do governador. Sabe que a gente tem que chegar naquele mais necessitado. Então, nós fizemos, por exemplo, com que o FAC revolucionasse o atendimento. A gente instituiu linhas que nunca pensada antes. Por exemplo, meu primeiro FAC. O nome já diz tudo. Para a pessoa que nunca recebeu. Era comum a gente chegar em um lugar, em uma periferia dessa, e dizer assim, secretário, a gente nunca viu um tostão do governo aqui. Nunca nos ajudou. E o pessoal fazendo cultura. E um detalhe, Brasília, já dizia uma música, não é só plano piloto, sabe? Se faz muito, Brasília virou, de verdade, um caldeirão cultural. E como se faz cultura nessa cidade. Então, é o seguinte, nós fomos buscar, fizemos busca ativa do agente cultural. Incentivamos ele e continuamos, inclusive, com essa política de abrir, de se cadastrar como agente cultural. Para ter acesso aos recursos, simplificamos o processo. Então, nesse ponto aí, uma coisa que eu me orgulho, o governo do Distrito Federal tem todo motivo para se orgulhar. Que nós chegamos, nós atendemos a cultura de uma maneira democrática, inclusiva. Inclusive, segmentos que não eram atendidos, nós trouxemos para perto. E essa preocupação continua. Vamos fazer isso até o último minuto deste governo.